The show is about to start The Fashionista Olá, bem melhor fashionista. O programa desta semana vai ser sexy e glamouroso. Vou-vos dar a conhecer o Golfo Quinta do Fojo, uma loja de luxo aerótica chamada Casadeiros e por fim, a Steam, uma loja lingerie. Fiquem para ver! Vim até ao Golfo Quinta do Fojo, degustar de uma bela refeição e fazer pela primeira vez a prática de golf. Fiquem para ver o meu desempenho e já sabem, não vale rirem! O Golfo Quinta do Fojo é um dos mais importantes campos de golf a nível nacional. Situada em Vila Nova de Gaia, a sua localização foi pensada para acabar com as dificuldades que os jogadores de golf têm em conciliar a prática regular do seu desporto com a vida da grande cidade. Tiago, podiam-me dizer como é que surgiu o projeto da Quinta do Fojo? A Quinta do Fojo era uma quinta particular. A família teve a ideia de criar aqui um campo de golf. Em 97 abriram aqui o campo de treino, o Driving Grange. E mais tarde, em 2013, abriram os seis buracos do campo que temos agora. Inaugurado em julho de 1997, o Golfo Quinta do Fojo recebe todo o tipo de jogadores. Desde iniciantes, com a presença permanente de professores a profissionais, de forma a desmistificar o conceito de golf como sendo um desporto elitista. Para quem não sabe, para quem não conhece, e eu sou a própria que não conheço, explica-me um bocadinho como é que funciona isto do golf, do campo, das tacadas. Ora bem, nós num campo de golf, temos o ponto inicial, que é o tiro de saída, e o ponto final, que é o green, o buraco. Nós temos de tentar fazer com que a bola vá do ponto inicial ao buraco, no menor número possível de tacadas. Claro que há buracos com tamanhos diferentes, não é? Ou seja, há buracos com par 3, são buracos com até 200 metros, mais ou menos, 200, 220, em que um jogador de handicap bom, ou seja, um bom jogador, consegue meter à primeira no green e depois com duas tacadas, com dois putts, faz o par, que é o 3. Há buracos de par 4 e par 5. E vão de 50 a 60 metros até 600 metros. São os buracos que têm esse comprimento. Com imensas potencialidades, são muitas as iniciativas organizadas também como forma de captação de novos desportistas. E eu, quis experimentar uma aula de golfe. A primeira coisa e mais importante é ter a certeza que o taco está bem apoiado no chão. A segunda é ter a certeza que a face do taco está a apontar para o sítio onde nós queremos que a bola vá. Terceiro passo, agarrar no taco o gripe. Vamos fazer assim, vamos agarrar com a mão direita aqui à frente. Agora, a esquerda vai ter que se colocar em cima. Vamos pousar o taco nos chãos. Agora, vamos ter que afastar os pés à largura dos ombros, dobrar um bocadinho os joelhos, costas direitas, cabeça levantada. Isso, afaste-se só um bocadinho mais da bola. Exatamente. Agora, o movimento de golfe vai ser assim. Vou passar para aqui. Mais ou menos. Exatamente. Vamos rolar os ombros para trás, até aqui. Agora rola o corpo para a frente. Isso, muito bem. Nós aqui no Golfo da Quinta de Foros temos diversos serviços, mas o que mais destaco, se calhar, é a academia para os jovens que nós temos aqui. É uma academia inovadora em Portugal. Servimos ou implantamos o programa do TPI, do Titleist Performance Institute, que trata, o objetivo é o desenvolvimento do atleta a longo prazo. Nós queremos criar um atleta e, para isso, também preparámos-lo fisicamente, não é só através do Golfo. Temos cerca de 80 miúdos aqui ao fim de semana e à semana. E quem quiser vir experimentar, é sempre bem-vindo. E um incentivo para um futuro consumidor? O que é que nos diz? Nós temos aqui vários tipos de promoções para incentivar o início do Golfo. Basta uma pessoa aparecer, que é muito bem-vinda aqui no Golfo da Quinta de Foros e temos todo o prazer de ensinar o Golfo. É também aqui que encontramos o restaurante Quinta de Foros, com características únicas e cheio de charme e modernidade. Com uma esplanada rodeada por jardins com árvores centenárias, este restaurante serve comida tipicamente portuguesa. Quais são as especialidades? Olha, temos várias. Temos um roast beef à inglesa, que dizem que é magnífico, uma perna de porco deliciosa, tipicamente portuguesa. A nossa comida é tipicamente portuguesa. É comida bem feita, com tempo. É uma comida que demora a fazer, é feita com gosto. E eu acho que vale a pena vir conhecer o restaurante Quinta de Foros. Vale a pena porque é muito bonito. A esplanada, a vista é uma paz. Quando as pessoas estão muito cansadas, sentarem-se ali, a tomar um café, a ouvir um bocado de música, é muito bom. A comida é boa, o espaço é muito bonito, conforme já falamos. E acho que vale a pena vir cá pela tranquilidade, pela paz. É um sítio dentro da cidade, mas sem as coisas desagradáveis da cidade. Não há motivos para que não venha passar um dia healthy no Golfo Quinta de Foros. Já pensou surpreender a sua cara metade com a aldácia? Porque se é que sabe que ele está em voga? Hoje vou-vos mostrar uma loja erótica de luxo. Casa de Eres. That's hot! Presto-se a celebrar 12 anos de existência, a Casa de Eres é uma das botiques eróticas mais conhecidas da cidade do Porto. Tendo sido pioneira por ter tido a primeira galeria de arte erótica do país, a quando a sua inauguração. Este é um espaço para todo tipo de pessoas, onde o atendimento é um fator importante para o sucesso desta casa, onde se pretende que o cliente se sinta à vontade. Todos os produtos que têm aqui são de alta qualidade e produtos de luxo. Sei que alguns deles têm cristais Soboroski, banho de ouro. Podemos mostrar algum modelo ou alguns produtos? Sim, senhora, com todo o gosto. Vamos começar por este, que não é completamente em ouro, é um banho de ouro, e é um anel peniano, é um adorno, portanto, tem um efeito de contração, digamos, a nível do pênis, mas eles também têm direito a ter um adorno no pênis, portanto, vamos sair com o pênis à rua, num banho de ouro. Depois aqui temos, estes são os nipples, ou seja, um género de pastiche, é para colocar nos mamilos, portanto, são umas argolinhas. Com ambiente sóbrio e glamouroso, a Casa Deiros em nada é parecida com as outras lojas do mesmo segmento. É composta por áreas distintas, em entrada, onde se encontram diversas peças de decoração, lingerie, óleos de massagem e roupa, e uma zona com objetos mais soft, acessórios e algumas brincadeiras, e por fim, uma zona de literatura e arte erótica. O que é que faz a Casa Deiros ser uma casa de sucesso? Porque é uma casa de sucesso, não é? É, eu julgo que sim, pelo menos o feedback julgo ser esse. O que faz o sucesso é, de facto, todo o trabalho que há por trás, ou seja, o nosso interesse, a pesquisa em relação aos produtos, a garantia dos produtos, ou seja, o conhecimento, digamos, de produto. Aqui não tenho interesse nenhum em ter um produto XPTO, ou seja, se a pessoa que busca algo, eu sugerir esse acessório. A outra parte é realmente o facto das pessoas se sentirem à vontade, e ser esclarecidas, e acima de tudo, e sem querer repetir, é um espaço sem dúvida alguma, porque isso faz-se desde o início, que estão acima de tudo a qualidade, portanto, produtos seguros. Comprecializando os mais diversos produtos, a Casa de Eiros apresenta uma seleção variada de produtos eróticos, assentando-se sempre na base de alta qualidade e continuamente avaliada. O espaço de atendimento personalizado é individualizado, mais na situação, por exemplo, a Cici é a primeira vez, ouviu falar que se utilizava algo, tem uma amiga que utiliza algo, foi o médico que disse que tem um problema X, e então tem essa área de atendimento personalizado só por isso, mas não quer dizer que seja só essa a situação. Se alguém que queira entrar naquele espaço, pode entrar e verificar o que lá existe, embora sejam os produtos realmente mais específicos, receitas médicas ou não. Decidi transformar esta área, como podem ver, portanto, das peças um bocadinho mais elaboradas, onde os nossos clientes, sempre que precisem de uma peça mais especial ou algo diferente, venham à Casa de Eiros, porque normalmente encontram cá tudo. Porque a Corse 3 e a lingerie são fundamentais no guarda-roupa de uma senhora, hoje vim até à Bloom Mode para vos mostrar o que é que há de mais tendência a nível de lingerie. Fiquem para ver. Com clientes baidosos e exigentes, a Bloom Mode é uma loja no foco que comercializa roupa íntima de homem e de senhora, de algumas das melhores marcas do mercado. As marcas que podemos encontrar aqui, uma La Perla, uma Lise Charmel, são marcas de um bocadinho segmento alto, médio-alto. E depois temos os básicos, como uma Chantelle, Pará, portanto, são umas marcas já com algum prestígio. Qual é o tipo de cliente da Bloom Mode? O cliente da Bloom Mode é um cliente exigente, um cliente que tem uma faixa etária a partir dos 40 anos até aos 75, 80 anos, porque o que a gente tem-se vindo a deparar é que cada vez mais as senhoras parecem ter menos idade e estão muito mais vaidosas. Portanto, às vezes é um bocadinho difícil atribuir a idade à pessoa, porque pensamos que estamos a lidar com uma pessoa já mais velha, mas por dentro são bastante jovens, têm uma mente bastante aberta para usar coisas bonitas. Apesar de ter uma história de 25 anos, foi nos últimos 4 anos que Fátima Monteiro assumiu a gerência da loja, dando-lhe uma cara nova, mas não esquecendo o atendimento de excelência que sempre a caracterizou. As clientes da Bloom Mode são vaidosas e exigentes, estando habituadas ao atendimento personalizado, encontrando sempre a peça que procuram, independentemente do seu tipo de corpo. Para andarmos bem vestidas, a lingeria é importantíssima para o nosso guarda-roupa. Sei que há termos técnicos que nem toda a gente sabe. Podemos explicar? Ora bem, quando se trata de uma cuequinha, de um sutiã, trata-se de corceteria. A parte de lingeria é mais associada a uma peça de noite, uma camisa, um robe, de cedas, é mais noite. A parte de sutiãs é corceteria e depois vem a parte também das combinetes, onde entra às vezes que é muito importante nos vestidos mais justos, portanto, poder adaptar o sutiã à própria combinação, para que o vestido não cole ao corpo. Isso é muito importante. De outra maneira, por outro lado, as cuequinhas é muito importante porque, como são cortadas a laser, não vão marcar em nada na parte de fora, a não ser, e depois também temos as tangas que estão um bocadinho a sair, tendo em conta que a cuequinha, como agora vem mais perfeita, sem qualquer tipo de costuras, funciona muito bem. E para mim, o que é que me sugeria a nível de coste-te-ri e depois uma lingerie para a noite? Tenho ali uma situação especial, que era capaz de lhe assentar bem. Então vamos ver. Vamos. Então, o que é que me aconselha de coste-te-ri para a dia? Temos aqui um conjuntinho preto francês da Alice Charmel que veste muito bem com a sua tanguinha. Se gostar de vermelho, temos um ótimo com renda que também veste muito bem. Muito bonito. E para a noite, a nível de lingerie? Para a noite, sugeri-lhe uma camisa em seda natural, em azulão, para dizer bem com o seu cabelo. Bastante sexy. Por isso, minhas queridas, deixem os tábuas de lado e venham presentear-se. Música 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 Música